Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance. Bom pessoal, algo que a gente está conseguindo entender desse conflito entre Rússia e Estados Unidos é que isso daí tem muita cara de ser de caso pensado, porque os caras se muniram com muito dólar. Eles fizeram uma reserva muito grande de dólar nos últimos anos, uma reserva muito grande de ouro e eles sabiam que se eles fizessem isso, eles sofreriam retaliação. Os Estados Unidos já estão falando aí, foi uma invasão programada e tudo, eles não estão fazendo em resposta a algo da Ucrânia. Eles estão realmente, e de fato, eles não estão respondendo a Ucrânia, eles querem que a Ucrânia faça parte da Rússia novamente. Essa é a ideia, esse é o projeto deles, e isso infelizmente através da violência e não através de qualquer outro tipo de proposta. E o que acontece é que agora as sanções vão começar a aparecer. Eles não vão conseguir pegar dinheiro emprestado, os países que não fazem parte do bloco comunista eles não vão aceitar fazer negociação com a Rússia. Os países que integram a EG7, G20, os que são paga-pau da ONU, essa galera toda não vai mais negociar com a Rússia por uns bons anos e talvez nunca mais volte. Nunca é uma palavra muito forte, mas efetivamente saiba que pode ser pra sempre esse banimento aí. Só que a questão é, a Rússia é muito grande e ela já fechou alguns acordos com a China, inclusive acordos de coisa aí de mais de 30 anos de contrato. Eles não estão nem aí, estão nem aí. Então assim, os caras fizeram uma reserva, prepararam o exército, fizeram negociações e embora a parte da Rússia vai ficar sem gás, vai ficar sem energia, eles vão ter uns probleminhas, obviamente. Mas ainda assim, eles pensaram em tudo isso. E as sanções começaram a aparecer. Agora, a primeira empresa que acabou de dar, as primeiras empresas que acabaram de falar que estão encerrando o suporte ao país são a Apple Pay, que é da Apple, obviamente, e a empresa da Alphabet, a Google Pay. Então, esses e logo outros aplicativos a gente vai ver também, muito provavelmente Paypal e vários outros. E o que vai sobrar para o povo da Rússia utilizar, provavelmente, vão ser só as corretoras de criptomoedas. E olha só que interessante, o Putin, ele não chegou a proibir as corretoras. Ele falou assim, só não quero que vocês usem Bitcoin e cripto para comprar produto aqui dentro. Não é para você, por exemplo, comprar uma casa com Bitcoin. Mas, você pode comprar, você pode holdar, você pode negociar. Essa foi a ideia, esse foi o conceito deles. Ele está negociando justamente em quê? Em euro. Foi uma negociação que ele fez com a China nesse contrato de 30 anos. Então, necessariamente, a Rússia está muito bem, cara. Ela não está nem aí para o que está acontecendo. E aí, Estados Unidos teria coragem de bater de frente com a Rússia? Será que teria alguma coisa a ganhar só para parecer o bonitão? Acho que não, né, cara? E algo que eu falei, eu falei isso no Twitter, eu falei isso no TikTok, eu estou gravando vídeo para todas as redes sociais, estou tirando para todo lado. É o seguinte, quem é que vai sobreviver nisso tudo? Porque a gente levantou a questão. Os caras vão lá e o banco trava o dinheiro. Daí o conceito do Bitcoin, das criptas, a descentralização e tudo. Daí as pessoas simplesmente começam a usar criptomoedas. O que estava no banco perdeu, já era. Quem conseguir movimentar alguma coisa até certo ponto, pode passar para a cripto. Porque até então, isso os ucranianos, né? Estou falando dos ucranianos agora. Porque lá os bancos estão travando o dinheiro das pessoas. Daí o que acontece? A pessoa, ela pode passar para a cripto. Só que assim, e se eles cortarem a internet? E se eles cortarem o sinal de telefone celular? O pior ainda, se cortarem a energia elétrica? O que vai fazer? Não tem o que fazer. Daí ficou sem moeda de troca, vai ter que voltar à época do escambo, né? Vai trocar mercadoria, vai fazer troca de mercadorias. Claro que uma pessoa que trabalha em um escritório, por exemplo, eu até o momento não sei produzir nada, não sei fazer nada fora. Fazer trade, fazer serviços administrativos. Enfim, coisas que envolvem computador e tecnologias e tudo mais. Eu não sei bater uma laje, cara. Eu não sei montar uma mesa. Eu posso até supor como que faz isso, mas eu não sei fazer. E muita gente imagina também que não sabe fazer alguma coisa e também não produz nada. Então, seria um conjunto de problemas muito sérios. E sabe quem é que vai estar bem no fim das contas? É o pessoal que está afastado dos grandes centros urbanos, está afastado dos centros industriais, dos centros comerciais. Sabe as pessoas que muitas vezes são tidas como mais simples e menos instruídas? Essas pessoas, não só financeiramente, não vão sofrer alteração nenhuma, como também vão ser as que vão sobreviver para contar a história. Porque, convenhamos, o que compensa? Você está no meio de uma guerra. Você vai atacar onde? Você vai atacar... A zona agrícola ainda faz sentido, né? Porque tem plantação, nível industrial e tal. Eu estou falando do cara que está afastado mesmo. Então, você vai atacar a produção do cara, né? Você tem zona agrícola e tudo mais. Você vai atacar os grandes centros, pontos estratégicos, né? Estão cheios de gente e tudo mais. Essa é a ideia. Esse é o conceito da situação. Agora, você que está no meio do nada, tem ninguém nem perto de você. Para que ele vai gastar combustível de avião para ir até lá, uma bomba ou qualquer coisa para ir até lá, para tirar a vida de uma família, né? Então, a melhor saída sempre é o distanciamento do sistema. Só que o problema é que o sistema, como diz a tropa de elite, né? O sistema foi feito para bancar o próprio sistema. Esse que é o sistema da serpente, o sistema da besta, o sistema de Ha-Satã. Metaverso. Metaverso é só mais uma fase. Desse sistema. É só mais uma camada. Desse sistema maligno. O que a gente vive, celular, câmera, computadores, internet, tudo ao nosso redor, faz parte de algo que vai se tornar cada vez mais presente na nossa vida e vai nos dominar cada vez mais. quem é que está certo nessa situação? O cara que não tem bem, tem muita coisa, tem só um pedacinho de terra que ele planta. É esse cara que está certo. Ou o cara que está na cidade lá sendo bombardeado. Não estou criticando a pessoa pelo fato dela ficar na cidade ou não. Não é essa a questão, né? Esse é o objetivo desse vídeo. Mas o que eu digo é que mesmo que as pessoas consigam guardar dinheiro com criptomoedas e percam a energia elétrica, se elas sobreviverem, pós-guerra, ainda assim, elas vão ter o dinheiro lá, não vão ter perdido para o Estado. Pode até perder para a desvalorização. Mas como é um mercado de alta e tal, as coisas se estabilizando, provavelmente o mercado das criptos sobe, sobe com força. No fim das contas, as criptos não vão servir de nada se a pessoa não estiver viva. O que é melhor? A vida ou o dinheiro? O que é adiante você ter o dinheiro e não ter a sua vida? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.